Autoridade de Proteção Civil apela para a população Manufahi, Hadouk An, que se fatem risco para desastres naturais, Bainira Tempo Udã. Quarta-feira, Comandante Operacional Municipal, Autoridade de Proteção Civil, Município Manufahi, Inspector Polícia Nível Celestino Zerónimo Batista, apela para a população Manufahi, Hadouk An, que se fatem risco para desastres naturais, também acontece o Udã no Intensidade Az. Além disso, a população acompanha a informação da Direção Nacional Metodologia. Enquanto Cefi e Gabinete gestão desastres manufahi, ao exito da costa Meçado, Hateten, em Ninha Gabinete, é preparação suficiente a torrar o atendimento à comunidade bem que acontece o desastre naturais de Roma. Segundo o Comandante Bombeiros Manufahi, Afonso Soares da Costa de Clara, Pronto, mais que menos equipamentos, mas bem na parte pronto, a torrar a evacuação da vítima será. A torrar a evacuação da vítima será. Mas que o município Manufahi acontece o Udã, mas bem que acontece o desastre naturais de Roma. O que é o Manufahi Reni Silva, RTTL. Oi, telespectadores, a ter uma informação atualizada, ou factuais, que está a lua inscriva. Não deixe uma notificação, ou de um comentário, ou de um comentário, ou de um comentário. O que é isso?